A Federação de Natação Timor-Leste foi a capacitação para o treinador no atleta Sira e a Rússia de Formação Swimming Development National Sports System. A modalidade Rússia de Federação de Natação Timor-Leste continua serviço a mudo com o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, na Mós-Federação de Natação Internacional Ouro Aquático, foi a capacitação para o treinador no atleta Sira com a BAP Swimming Development National Sports System. O objetivo Rússia de Formação de Natação é levar a dia que luta em conhecimento do treinador em Sira Nien, e o desenvolvimento do programa principal Rússia de Federação de Nien. Além de formador, vai ir à formação durante o Lourão Lima, mas é Rússia de Formador Internacional. O presidente da Federação de Natação Timor-Leste explica que a formação foi a primeira vez realizada em Rússia de Nien, e a observação da Federação de Nien durante a atleta Sira Limitação de Neném atuação para a piscina. O presidente da Federação de Neném atuação para a piscina de Neném atuação para a piscina de Neném atuação para a piscina. O presidente da Federação de Neném atuação para a formação foi a primeira vez realizada em Rússia de Neném atuação para a piscina de Neném atuação para a gente. Olimpíquo Solidário Olimpíquo Solidário Olimpíquo Solidário Olimpíquo Solidário Olimpíquo Solidário a participante Sira, que participa onde a formação refere. Aproveita a oportunidade de aprender a matéria, que foi o formador Sira. A partir das minhas operações, a formação e treinamento é importante. A partir de antiguas, a formação é serão capazes de aprender. Além disso, a gente tem dificuldade de aprender. A gente tem um trabalho com a gente, mas ela tem um trabalho muito diferente. Disciplina, é uma disciplina. Também fica fazendo o dinheiro que a gente fizer o meu trabalho foi muito bem, mas antes a gente foi passando a pesquisar, a gente manda o seu trabalho pra fazer a pesquisar, mas a gente pede ali como você quiser. E por isso, nós fizemos uma forma de fazer o trabalho Dizemos quando o trabalho, você manda 정말 30 dólares, você manda para a gente para a gente Mas o Timor não compreende a situação, mas o Timor não está mais aguardando. Também há muitas ciências, há muitas ilhas, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E a raiz é o quê? Está sendo. Mas o Timor não permite a oportunidade do dia. Está compreendendo que a federação, a associação de distritos, seja o município, está lá bem logo, está com a situação. Então, a gente diz que a gente quer que a gente possa se confronta. E aí, as pessoas jaunas disseram, nós temos que me ajudar a se libertar. Nós temos que tomar as suas vozes, então sempre o hem do mundo é tipo de ajuda. Mas nós temos que que tomar as suas vozes. O NEMA aproveita o tempo também, usa a rodilha, durante a formação e treinamento também é melhor, precisamos de ciências. Na ANITACI, na ANIB, tem uma maneira, ou técnica, ou atividade. Participa em formação NEMA e o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, representante da Confederação do Esporte Timor-Leste, no participante CERA, David Gonçalves, GMN.